Chegou a hora, o presidente Angelina, quero me cantar mais alto que eu, hein, vamo lá! Alô, nação azul e rosa! Canta, 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 rosa! Quero ver minha rosa e não forçar, é tempo de amar, é tempo de amar Aprender esse lábio, evitar as emoções, unir os corações Eu sei, eu sei, eu sei, que o tempo foi e vai morar, é tempo como a rosa, assim será A nossa violação, não importa a geração, ela será Eu sei! Eu sei! Eu vou e vai morar, é tempo como a rosa, assim será A nossa violação, não importa a geração, ela será Eu sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, é tempo como a rosa, assim será O que será, o que será, será? Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não me apreço de me guiar A paz pelas mãos, a paz pelas mãos Revoluções a nos guiar A inalação vem dessas mentes O que... Toda a ciência! Toda a ciência! Não chegou a hora de machucar o mar do alto Quero caminhar, fazer alcançar É tempo de amar, é tempo de amar Aprender e ensinar, conectar Fazer no som, unir nos corações Eu sei, eu sei Eu sei, o tempo bom e vai voar Eterna como a rosa se será A nossa relação, não importa a geração Renascerá Eu sei, eu sei Eu sei, o tempo bom e vai voar Eterna como a rosa se será A nossa relação, não importa a geração Renascerá Quanto ruler só como a rosa se será Eu sei Eu sou eu, coração de abraço O que será, será, quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é mesmo, o que será, será, quero viver pra ver Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é mesmo, o que será, será, quero viver pra ver Trás mais belas mãos, revoluções a nos guiar A inovação é imensa, a gente, o que será, toda a ciência O favor da minha mão, chegou a hora de me aprovar Trás mais belas mãos, quero que a minha você vá passar É tempo de amar, é tempo de amar Aprender e ensinar o meu, fazer o sol, unir os corações Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei por que eu vou imargoar É terra como a rosa, assim será, a nossa geração, da nossa geração, renascerá Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei por que eu vou imargoar Eu sei, 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 eu sei O que é isso, você? O que será? Quer ouvir? Quer ouvir? Quem é a voz de herar? Fala, busqueiro! Nós mais pelas mãos, nós mais pelas mãos Revoluções a nos guiar A inovação tem nessas mentes O que esperar? Toda a ciência Por favor, não deixe a mal Chegou a hora de cascar o manual Quero ver minha, você vai passar É tempo de amar, é tempo de amar Aprender a ensinar o que ele está As emoções unindo os corações Eu sei, eu sei Eu sei que o Pedro foi para o ar Que terá uma forma rosa sincera A nossa relação É nossa geração É nossa geração Eu sei que o Pedro foi para o ar Que terá uma forma rosa sincera A nossa geração É nossa geração É nossa geração Eu sei que o Pedro foi para o ar Eu sei que o Pedro foi para o ar Eu sei que o Pedro foi para o ar Eu sei que o Pedro foi para o ar Eu sei que o Pedro foi para o ar